Lava-louça todo dia, que agonia! Em primeiro lugar, quero começar esse vídeo homenageando aqui as mulheres casadas, as esposas brasileiras. Isso mesmo, as esposas brasileiras, eu vou te contar. Só sabem o que vocês passam quando a pessoa fica viúva ou o marido que realmente participa da vida da esposa, né? E hoje eu sou viúvo, e confesso que eu não participava muito não, nesse sentido da ajuda aqui, mas vou te contar. Como é difícil manter essa pia limpa, principalmente aquela história, tem que lavar tudo na hora, né? Deixar pra depois, gente, é uma agonia. Meus parabéns às mulheres brasileiras, às casadas, né? E por que não também, né? As filhas que ajudam, não ficam só mamando nas tetas da mãe aí, né? Mas eu vou te contar aqui, outra coisa errada, já me fala, tem que passar uma água. Pode até deixar a louça acumulada aqui, mas tem que passar uma água, né? Porque senão, pra você tirar no outro dia, você vai fazer muito mais esforço pra você tirar a sujeira. Ali, o fogão até que vai dar um trabalhinho pra limpar, mas tudo bem. Mas, gente, e aí? Falei, como é que vocês estão? Né? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão vendo aí a situação? Vocês viram esse negócio, gente, aí? Das igrejas... Eu tô procurando saber, parece que é verdade, hein? Das igrejas católicas aí, que o PT tá entrando na justiça pra fechar os cultos, tá se espalhando. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que é isso? O que é que essa esquerda tá fazendo? Se eles já estão fazendo isso agora, gente, o que é que nós vamos fazer depois? Vamos pensar um bocadinho? Pô, meu Deus do céu, o pior é que ainda tem cristão aqui, que entra aqui no meu canal pra dizer Você está misturando religião e política por sua... Teve gente que falou, por sua causa vai gente pro inferno. Eu digo, caraca, meu, isso é que é crente antolhado. Sabe o que é antolho? Antolho é aquilo que bota no cavalo, pra não olhar nem pra um lado nem pro outro. É muito crente antolhado, gente, que não consegue enxergar nada. E crente santarrão, isso é que é o pior, né? O crente que se sente, sabe, o rei da cocada preta. Gente, eu vou te contar, é muita cegueira, mas enfim, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Acã, desculpa a expressão, fez as cagadas dele e todo Israel pagou. Não vai ser diferente agora, não. Se a esquerda voltar ao poder, como disse lá o ex-presidente, né? O Figueiredo, não tira ele de lá nem a pau, Juvenal. Só sai na bala, gente. Só sai na bala. E olha, vou te contar, hein? Bom, uma coisa eu sei. Bolsonaro, fique tranquilo, porque ele tá fazendo a parte dele. Ele é o presidente realmente mais democrático da história do nosso país. Nunca vi uma coisa dessa. O cara tá só levando na cabeça, só levando na cabeça. Eu já tinha perdido as estribas. Não é que as estribas? É, eu já tinha pulado no pescoço de alguém lá. Bolsonaro, eu vou te contar. Tô orando por ele, no caso, pra que ele resista, né? E tô orando pra que Deus lhe dê a sabedoria, né? Como contra-atacar? Porque, como falou o Lava de Carvalho, gente, Você entrar num ringue de boxe, respeitando as regras, Se o teu adversário entra anabolizado, com juiz comprado e com soco inglês dentro da luva, E esse é o PT, gente. É assim que eles agem. Trapasseia o tempo inteiro. Não perdem um minuto a oportunidade de processar qualquer coisa Que qualquer apoiador de Bolsonaro da direita faz. Não perdem a oportunidade. Cara, nesse ponto, eu tenho que aplaudir os políticos da esquerda. Que na democracia, como é o nosso país, da democracia representativa, Cara, eles estão representando muito bem a voz dos seus eleitores. Eles estão de parabéns. E nós de direita? E nós? E os nossos representantes? Estão fazendo alguma coisa? Infelizmente, pelo visto, bem pouco. Pelo visto, bem pouco. Já está aí. Enfim, Olavo de Carvalho também disse, Uma massa amorfa, ou seja, sem forma, Não tem como vencer uma minoria da esquerda, Mas muito bem organizada e unida. É isso, gente. Infelizmente, mas, continuo orando, Dia 30, meu voto é do Bolsonaro. A ideologia que ele está defendendo é a de ideologia cristã. Me representa. Falando nisso, vocês viram aquele vídeo da denúncia da Damares Do que está acontecendo no Brasil aqui com as crianças em determinado estado. Gente, Aquilo é um absurdo. Como falou Roberto Neto, um abraço ao Roberto Neto. É isso que a esquerda favorece. É isso que a esquerda favorece. Bom, o voto é seu, o dedo é seu. Como eu já falei, tem quatro maneiras de você eleger o Lula. Votando 13, Votando em branco, Anulando o seu voto, Ficando em casa, Comendo um churrasquinho de gato e uma cervejinha. Beleza. O Bolsonaro não. Ou você clica 22 ou você não consegue eleger ele. Isso se ainda há lisura nas urnas. Obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho